A decisão do plenário é uma decisão do plenário, é como eu sempre disse, o plenário é soberano. Eu conduzi a sessão como acho que devia ter conduzido e como disse para vocês que ia conduzir. Votar no dia de hoje a matéria, colocar o regimento em funcionamento, fiz o que o regimento determina, cinco para um lado, cinco para o outro, tempo regimental respeitado de todo mundo, não aconteceu nenhuma questão de ordem, até porque o próprio ministro Alexandre, quando deu hoje a sentença, eu já tinha, como disse a vocês, dito que o voto seria aberto. O voto aberto é uma decisão do plenário às claras. Então foi o que aconteceu e decisão do plenário eu não tenho outra coisa a fazer, a não ser respeitar e encaminhar a quem direita.